Volta ligeira que eu tô te esperando Eu te pinto um quadro e tô me ensinando Mas vem depressa que eu passei café Volta correndo que eu tô com saudade Nem bate na porta, sinta-se à vontade Mas vem depressa que eu passei café O que eu estou esperando? Por que eu corro atrás? Grande besteira, volta mais Volta correndo que eu comprei a gafa e um pouco de canela Se passei à vontade, mas vem depressa que eu passei café Volta ligeira o café, tá esquiando e a carreca vazia Vai se lamentando, faz muito tempo eu não vejo café O que eu estou esperando? Por que eu corro atrás? Grande besteira, volta mais Eu nem sei por que eu faço café Já é amargo o sabor de te amar De gole em gole, eu vou enjoando Ando lá no vazio do sofá Testeira Já cansei de esperar De chicar de chicar Eu vou me afogar De chicar de chicar No café O que eu estou esperando? Porque eu corro atrás Grande besteira, ela não volta mais Ela não volta mais Que desperdício de café Se ela não volta mais